O tema é inverno Ah, pois eu vou arrasar nesse tema Não, quem vai arrasar aqui sou eu e eu vou lhe mostrar Gente, eu já vou começar a inovar porque eu vou em outra vertente do inverno, tá? Vocês vão ficar passada Eu vou ser artista agora Vou arrasar agora Já começou errado Ai, gente, deixa eu fazer um conceito, peraí, né? Eu vou bem... Mulher da neve Gente, presta atenção, vocês não são artista Deixa que eu sou artista, eu sei o que eu tô fazendo Sim, querida, eu quero ir bem Nunca vi algo tão horrível em toda a minha vida Então, Silvana, mulher, você não tem espelho na sua casa, né? Porque se você tivesse espelho na sua casa e se visse todo dia Você ia ver algo mais feio do que isso, tá? Oxi É, não ousem mexer comigo, não ousem Eu sou mulher de policial Por que tão... Ei, quem tá me chamando de contonete invertido aqui? Ó aqui, gente, eu estou bela Gostaram? Ai, essa aqui ela foi muito cínicazinha Amiga, é inverno, você tem que botar a arte pra jogo Bota a arte pra fora Bote Gente, tá todo mundo indo com o mesmo look Tudo está tão difícil pra mim Ai, não, agora é essa aqui Essa aqui de inverno Tá, mas é inferno, né? Olá, meus amores, aqui é a perbona do TikTok Toda a cena não entregaram nada nesse tema Não, gente, mas uma coisa que não podem negar Uma coisa que não podem negar É que eu fui a única diferente Eu fui artista Todo mundo foi Ah, eu quero ser bonita Não, eu quero ser artista, tá? Dentre todas, prefiro a tua Bic Esse look brega Tá, gente, eu vou ser O tempo vai me inocentar O tempo vai me inocentar, viu? O tempo vai me inocentar Diferente é uma coisa, bonita é outra É, e você não é nem diferente e bonita Você é uma doida Essa aqui, ela não tira essa maquiagem, né? Obrigado, gente Eu não disse que eu ia vencer Eu não disse que eu ia vencer essa A coisa complica a minha palavra Bom, mulher, você pronuncia Cadê o pronunciamento? Meu advogado é o meu senhor Ele me defende do acusador Minha alma entreguei em suas mãos Posso descansar Posso descansar O meu coração